Ainda contando os reflexos das cheias destas últimas horas, em Francisco Beltrão, por volta das 20 horas, uma caminhonete Renault Oroch rodou na ponte da comunidade de Santa Bárbara, em Francisco Beltrão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o morador tentou atravessar a ponte que estava coberta com água, mas o veículo acabou rodando e foi levado pela correnteza. Ele conseguiu subir no capô do veículo e pedir socorro. O homem de 50 anos foi resgatado pelos socorristas sem ferimentos. Quando a gente chegou aqui no local, ele já não estava mais no veículo, estava segurando em algumas árvores ali na lateral da ponte e alguns populares aqui tentando auxiliá-lo. Então a nossa guarnição fez o uso de cordas e ancoragens para tentar chegar até ele de forma segura, passamos equipamentos flutuantes para ele e retiramos ele do local. A caminhonete ficou submersa e não foi localizada.